A história desse empresário começou há 25 anos com o pai, marceneiro. De lá para cá, a empresa familiar expandiu e hoje são duas lojas e uma fábrica de móveis. Para continuar crescendo, Samuel procura sempre se especializar e encontrou no programa Brasil Mais Produtivo uma ótima forma para melhorar seu negócio. Uma consultoria, então ela entendeu as minhas necessidades, meu fluxo de venda, meu fluxo de matéria-prima. Enfim, ela fez realmente um diagnóstico total da empresa para a gente poder fazer a nossa produção de acordo com o que eu vendo, de acordo com a nossa produção. Segundo o secretário, o custo total da consultoria é de R$ 18 mil por indústria, sendo que R$ 15 mil são pagos pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e pela Apex Brasil. A empresa terá que bancar uma contrapartida de R$ 3 mil. Essa contrapartida das empresas, pela experiência que nós tivemos na primeira fase do programa, ela consegue ser revertida em 24 dias apenas para as empresas. O primeiro passo é fazer um cadastro no site www.brasilmaisprodutivo.gov.br. Lá haverá um questionário, o empresário responderá a esse questionário e é importante dizer que será feita uma avaliação de aderência aos requisitos do programa. E depois, como nós esperamos também que haja uma demanda grande por esse tipo de programa, essa escolha será feita por sorteio. Programa do governo federal, em parceria com o Senai, o Brasil Mais Produtivo, promete aumentar em pelo menos 20% a produtividade das empresas participantes. A iniciativa já atendeu 3 mil empresas de todas as regiões brasileiras. Em 2018, 300 empresas serão atendidas em cinco setores da nossa economia, setor de alimentos e bebidas, setor moveleiro, calçados, têxteis e também metal mecânico. E em 2019, mais 300 empresas. A nossa meta é que essas empresas sejam atendidas e nós possamos, de fato e de verdade, provar que o mecanismo de manufatura enxuta é útil e eficaz para o aumento da produtividade do nosso sistema produtivo.